De volta com Freud Explica. Flávia, hoje falando sobre a síndrome de diógenes ou acumuladores. Flávia, uma pergunta do Carlos, eu acho que é o que eu te perguntei um pouco agora. Flávia, quando você descobriu que a sua mãe sofria dessa síndrome, sentiu algum tipo de repulsa, de aversão? Como você lidou com a realidade de encarar o lixo e doença presentes numa pessoa tão querida? Flávia, Carlos, eu, na verdade, quando eu soube que era uma doença, foi depois da morte dela. Quando eu fui, quando eu entrei na casa, quando eu realmente comecei a ver a casa, o estado que estava, eu falei, isso é uma doença. E as coisas, nada, já aprendi com a própria Elisabeth, com o Dalton, que é uma pessoa incrível, que dá uma palestra sobre inteligência emocional, que fala que nada é coincidência, tudo é sincronicidade. Então, eu acabei encontrando pessoas que me levaram a descobrir esse tipo de doença. Mas eu senti repulsa, sim, quando eu estava com ela, eu sentia repulsa. Sentia, sim, sentia porque eu achava isso absurdo. Primeiro que eu achava absurdo, achava nojento, achava sujo e achava que era contra mim. Então, eu repudiava o que eu achava que era contra mim. Eu tive que ter muita serenidade, muita espiritualidade. Conseguir realmente entender todo o processo para perceber que não era algo contra você, era um mecanismo dela. Exatamente. Uma defesa de... Fê, joga para a gente as fotos. Vamos ver umas fotos, Flávia, de tiradas da internet, de alguns acumuladores, para as pessoas verem a que ponto chega. Porque a gente está falando aqui, acho que as pessoas imaginam que sejam alguns objetos. Quer dizer, realmente é... Complicado. Olha... A casa da minha mãe estava mais ou menos assim. Vai deixando, né? Todos os pontos. E a sujeira que realmente... Isso para a saúde realmente... Imagina a sua mãe, né? Com enfisema. Quer dizer... A minha mãe, onde ela... Olha... Ela... Olha, é isso aí. A pessoa cria um muro em volta, né? Exatamente. Essa sensação que eu tenho. É esse muro de proteção e você não pode... Você não vai tirar esse muro, né? Quer dizer, se você tirar, você está meio... E é engraçado assim, que não sobra um espaço na casa que tenha espaço para colocar algo mais. Não tem. Não. Você olha a casa... Sim. Você não... Não existe um lugar, um armário, uma gaveta. Nada. Tudo é cheio de coisas. Onde tem um espaço... Não existe espaço horizontal. Existe uma pilha de coisas. Você sabe que o caso mais considerado, mais grave, né? De acumuladores, tinha um cadáver na casa. Eu lembro do Discovery. Do Discovery, né? Foi. Foi considerado algo... E é... Quer dizer, vai... Você imagina, né? Quer dizer... Agora, isso é o que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe. Eu acredito. Pessoas que fazem... Que têm casas escondidas... Por exemplo, moram com a família, mas tem um canto lá onde a pessoa faz... Você joga, acumula sapos, sei lá o que, vai saber. Então, existe muita doença espalhada pelo mundo. E a gente não tem uma definição do que é. E os acumuladores de animais, eu sinto que é essa questão um pouco do diógeno, trazendo ele de volta. Geralmente, a perda... Então, eu vejo... O filho foi casar, saiu pra casar, né? Ou uma morte, ou alguma coisa que quer dizer... A pessoa já não faz mais parte, agora o animal não entende. Então, vai acumulando, né? E... Então, chega a ter 70 gatos numa casa, você imagina? E as fezes vão ficando, né? Quer dizer... Você me pergunta uma coisa engraçada. O quê? Porque minha mãe chegou um dia pra mim, brava pra burro, com a vizinha da frente. E ela queria convocar os vizinhos todos. Porque a mulher tinha mais de 50 gatos. E ela não aguentava mais os gatos danzando. A sua mãe brava. Olha só. Então, eu olhava... Então, essas coisas que eu olhava pra ela e ficava assim... E? O que você pretende fazer na sua vida? Muda você pra depois mudar as pessoas, né? Você vê como ela não reconheceu na outra o mesmo padrão de comportamento, né? Quer dizer, de uma estrutura que precisa acumular, né? As pessoas não olham pra si. O Carlos perguntou se eu senti o nosso... Sim. O nosso... Vídeo espectador. O vídeo espectador. E ele perguntou se eu tive a versão... Eu ficava indignada, porque... Ainda mais depois do tal do budismo, né? Porque você fala, gente, a culpa é minha. Poxa, aí, se tá alguma coisa errada na minha vida, eu tô atraindo isso pra mim. Onde eu tenho que mudar? Quando você... Quando cai a ficha pra pessoa que ela tem que mudar, o mundo muda. E isso, Flávia, que você tá falando, é importantíssimo. A psicanálise, né? E que realmente o autoconhecimento é essencial. E assim, você precisa aprender a lidar com as suas dores, né? Com as suas angústias, pra que você possa mudar, né? Quer dizer, o próprio Freud falava, se você não tiver consciência exata, né? De quem você é, e por que esse sofrimento tá ali, você não vai mudar. É verdade. Né? Quer dizer, precisa encarar a dor pra que esse processo possa... né? A Raquel Birkman, para as duas. Por que o acumulador se isola? É por vergonha ou porque o isolamento é uma faceta do distúrbio? Bom, o acumulador se isola. Isso é um fato, né? E, quer dizer, ele se isola até porque... O contato com outro ser humano se torna muito difícil, né? Nesse momento que ele tá perturbado e precisando desse muro de proteção, eu creio que nesse momento, pra ele é mais importante esse muro de objetos e coisas e o ser humano deve se tornar um pouco até, né? Não bem-vindo. Você concorda, Flávia? Eu concordo, sim. E acrescento aquilo que nós falamos. Eu acho que ele se vitimiza. Então, ele se coloca numa situação de, coitadinho, ninguém mais me ama, então eu só tenho isso pra me proteger. Porque se eu sair dessa redoma que o fulano vai me falar mal, o ciclano vai me fazer mal, então as pessoas vão me fazer mal. De novo, é uma falta de autoconhecimento e de autoreconhecimento das suas próprias... das suas próprias causas negativas. A pessoa tá fazendo alguma coisa que ela precisa mudar. E ela não tem essa consciência. Ela acha que ela se vitimiza. É, e aí ela continua nesse processo. Continua no processo. Se você entrar na casa e tirar tudo e limpar e recolher tudo, ela vai voltar pra esse processo. Vai voltar. A melhor maneira de ajudar uma pessoa com síndrome de diógenos, acumuladores, toque, né? Uma pessoa que tem toque, por exemplo, aquele transtorno obsessivo compulsivo, ela precisa ser entendida. Ela não tá agredindo ninguém, como eu achava que minha mãe... Erroneamente, eu achava que minha mãe tava me agredindo. Não. Ela está se autoprotegendo, porque alguma coisa ela não tá enxergando. Então, começa a comer pelas beiradas mesmo, sabe? Flávia, Flávia, você se sentiu culpada por ter tido essa, no momento, essa percepção de que, quer dizer, essa falta, essa errônea percepção de que ela fazia pra te agredir? Você se sente culpada hoje por essa percepção? Você trabalhou isso? Como é que tá pra você, após a morte da sua mãe, esse processo do luto e de ficar bem, né? Com o processo. Eu me senti culpada quando eu vi minha mãe... Bom, é uma situação chata de falar, mas eu encontrei a minha mãe morta no sofá há dois dias. No meio daquele lixo, e onde ela tava, que ela fumava muito, né? Tinha uma roda no pé, amarela de nicotina, o lustre amarelo de nicotina, a casa amarela de nicotina. Ela era verde de nicotina, era uma coisa... E assim, desde pequenininha, desde... Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, em 76. E de lá pra cá, eu brigava, jogava o cigarro dela pela janela, eu brigava demais com ela pra ela parar de fumar. Porque, assim, a espiritualidade... Minha mãe era muito espiritualizada. E a espiritualidade, ela foge um pouco quando você se autodestrói. E o cigarro é uma autodestruição. Claro. Se você sabe que você fumando, você vai ficar mal, você vai ter problemas, e você continua cada vez mais fumando, significa, eu não dou a mínima pra minha própria vida. Todo vício, né? Todo vício é uma autodestruição. É uma forma de autodestruição, né? Você tá, aos pouquinhos, se autoflagelando e se destruindo mesmo, né? E fugindo de problemas reais. Exato. Né? Em função dessa briga toda que eu tinha com ela por causa do cigarro, porque eu sabia, desde os 11 anos de idade, que a consequência ia ser grave, eu não me senti culpada. Mas, você sempre fala, puxa, eu podia ter feito alguma coisa, mas depois eu parei e falei, eu fiz. Entendeu? Eu trouxe pro budismo, eu fiz a minha mãe praticar, eu consegui fazer um implante nos dentes, porque minha mãe perdi os dentes de cair com a mão. Ah, é? É. A nicotina, ela fragilizou toda a parte de osso. Nossa. Ela tirava o dente com a mão. E veio, imagina ver minha mãe desse jeito, uma advogada que sempre foi lindíssima, inteligente, arrancar o dente com a mão, jogar numa... Que coisa. Isso me agredia. Doeu muito. Era minha mãe, claro, né? Qualquer pessoa que eu vi, isso eu fico indignada, mas o elo entre mãe e filho é uma coisa muito mais forte, né? Com certeza. Sim, gente. Olha isso. Eu achei dente dela pra casa inteira. Olha, espalhado. Espalhado. Sabe? É uma coisa complicada, foi muito complicado pra mim viver isso. Você percebeu algum tipo de objeto que pra ela era mais importante? Ou eram diversas coisas? Era um acúmulo geral? Era tudo. Era, sabe, uma coisa... Era grotesco, assim. Era uma coisa que não tinha muito sentido. Não existia uma linha de raciocínio, sabe? Gente, também é bom falar que é diferente um colecionador de um acumulador. A pessoa pode colecionar canetas, selos, tá? O acumulador, ele perde o controle da organização, tá? Então, são várias coisas misturadas. Nem ele sabe exatamente o que tem ali. Num dos episódios do Discovery, eu lembro o acumulador de animais tinha um gato já morto, né? Porque o cara perde o controle. Como é que ele vai saber que embaixo daquela pilha, como vocês viram nas imagens que eles mostraram... Sim. Porque lá embaixo tem um rato que entrou lá, um gato que entrou lá e o gato tava mal e morreu lá. Você não vai saber. As pessoas, muitas vezes, são descobertas por vizinhos pelo cheiro. Exatamente. É o que acontece. Os vizinhos reclamam, né? E aí, a vigilância sanitária. Flávia, por favor. Já vai, vigilância sanitária. Quer dizer, a gente vê esses programas, a gente vê uma realidade nos Estados Unidos de uma estrutura de psicólogos e pessoas preparadas pra limpar a casa. É um tratamento adequado, né? Com vários profissionais pros acumuladores. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né? Lá é tudo muito organizado. Como é que funciona? Como é que você vê isso aqui, essa falta de... Preparo pra um acumulador, né? Quer dizer, se você tem alguém na família que sofre, você não tem um local pra poder ligar, né? E falar, olha, eu tô precisando de uma ajuda multidisciplinar, né? Oplicado isso, né? É, nos Estados Unidos, quando eu era casada, a família do meu ex-marido tinha casa em Miami. E nós, no condomínio, tínhamos uma amiga que era cadeirante. A casa dela era toda adaptada pra ela, era tetraplégica. E um dia ela saiu pra ir ao teatro. Quando ela voltou, a casa tinha sido assaltada. E roubaram, quebraram vidros. A casa tava num estado lastimado. Ela ligou pro seguro. Isso foi inacreditável. Em meia hora. Eles já tinham vindo, eles já tinham feito a perícia. Depois de meia hora, chegou o pessoal pra trocar os vidros e limpar a casa inteira. Então, em uma hora, ela já tava com tudo pronto pra dormir e numa casa limpa, já com os vidros trocados. E é assim mesmo, gente. Não adianta a gente falar que não, não é bem assim. É assim também. Eu já morei nos Estados Unidos e eu sei que é muito diferente. É muito diferente. A preocupação dos Estados Unidos com o ser humano, com o bem-estar, é maior. Até pelas leis. Lá, se você escorregar num shopping e cair, você processa e você ganha. Porque existe um número de, como se diz, uma proteção pela pessoa. Eles querem o bem-estar da pessoa. Então, cadeirantes, pessoas que têm deficiência física, eles têm muito mais amparo nos Estados Unidos. Eu não conheço o procedimento que eles têm nos Estados Unidos pra... Eu gostaria até de conhecer de todas as equipes. De todas as equipes. De todas as equipes. Exato. Eu não sei como que eles agem. Mas pelo programa que eu vejo no Discovery, existem pessoas especializadas que tratam aquela pessoa com respeito. Porque não adianta ser brigada com a pessoa. Que é o mais importante. Não é só a limpeza. Não. Quer dizer, a psicóloga já vai, tem uma equipe toda. E é claro, assim como a gente já falou, vai ser... A gente vai limpar a casa, mas ela precisa de um tratamento psicológico pra ela se limpar. Pra ela se organizar por dentro. Senão, ela vai se desorganizar de novo e a casa vai se desorganizar. Por isso que eu falo, a falta de conhecimento e a falta de investimento em saúde no Brasil, leva a realmente... Eu acho uma pena. Porque muitas pessoas estão morrendo e muitos acumuladores estão morrendo sem ajuda. E poderiam ter essa ajuda, entende? Mas eu acho que é uma coisa muito bebê ainda. É muito embrião, na verdade. Ele nem nasceu ainda. Porque no Brasil tem tantas coisas que já estão bem evidentes e que não tem a mínima relevância. Você imagina uma situação onde as pessoas tratam isso com desleixo, com falta de higiene, com preguiça. Exatamente. Como, né? Como preguiça, como falta de higiene. Imagina. E nem tem ideia do quanto essa pessoa sofre. Olha, eu vim pelas inúmeras cartas que eu recebi. Sim. A gente vai até falar agora... Teve uma coisa que eu quero fazer, um comentário, não sei se a hora eu posso fazer. Pode. Um rapaz que me ligou, que me escreveu dizendo que ele estava namorando uma moça há dois meses. Ele tem 27, ela tem 49, 50 anos, alguma coisa assim. E que ele nunca entrou na casa e que ela explicou que existia esse problema. E ela estava com a mãe, com a irmã e que eles não tinham como receber ninguém em casa porque existia isso. E ela é acumuladora. Ela também era. Tá. E ele falou, eu não quero perdê-la, eu quero ajudá-la. Eu fiquei emocionada até porque... Bonito isso, né? Foi muito legal. Ele queria fazer parte disso. Como que eu posso ajudar? E quer entender pra poder ajudar, isso é muito bonito. É tudo muito difícil porque também não existe uma regra de bolo, né? Cada caso é um caso diferente. Cada pessoa tem um gatilho... Sim, exato. ...que desencadeou esse processo. Então, o importante é realmente o papel do psicólogo, a Elisabeth Pimentel, que é uma psicóloga maravilhosa, que, inclusive, esteve do meu lado todo esse tempo e participou do programa da Cláudia Tenori. Ela sempre fala que a pessoa precisa... O psicólogo, ele precisa, com a sua experiência, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, saber onde foi o start, né? Onde foi o gatilho? Ah, isso é essencial. Essencial. Porque você perguntou pra mim, onde você acha que foi? Eu não tenho experiência e eu sou parte na história. Eu sou a filha que passou todo o processo desgastante de perda de pai, de todo o processo da minha mãe, de rancor. Ela era rancorosa, ela era mercenária, ela era mesquinha, ela era atacada, presa à matéria, entendeu? Muito presa à matéria. E, assim, espiritualmente, eu acho que ela deve ser considerada uma suicida na morte dela, porque ela proporcionou essa morte pra ela, entendeu? Ela não fez nada e não lutou para que isso não acontecesse. Sim. Então, espiritualmente, ela é considerada uma suicida. Eu acho que isso também agrava um pouco também o lado espiritual dela. Aham. Porque nós estamos encanados pra aprender, né? A gente tá aqui pra conhecer, pra ter uma missão. E se você não desempenha, você não cuida do seu corpo, que é o teu vetor, né? Pra ter um condutor, pra que você caminhe e cumpra a sua missão, você tá indo contra aquilo que você veio fazer aqui. Corpamente, alma, né? Corpamente, alma, espírito. Você, Rafael Tavares, a compradora compulsiva, delegada Elô... Você assistiu essa novela ou não assisti? É o toque. A delegada Elô da novela Salve Jorge, que nem chegava a abrir as compras, apenas as acumulava num armário. Pode ser considerada acumuladora? Quer dizer, aí, pelo que eu entendo, ela comprava roupas, é isso? É, ela chegava com caixinhas e sacolinhas. A Glória Pérez, ela sempre faz uma menção a um problema. Sim, sim. Nesse caso, foi o... O escravo de... Como é que é? Manuel Carlos também faz bastante. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Aliás, eu só assisto quando são as novelas dele, eu acho fantástico. Eu vou fazer até uma crítica, porque eu acho que a Glória Pérez, ela tomou o assunto, ela desenvolveu esse assunto a novela inteira, só que no desfecho, ela não finalizou. Ela não falou, olha, puxa, isso, isso, isso. Ela focou muito no tráfico de pessoas e tudo mais, mas não explicou exatamente como funciona esse tema. Aliás, é um tema que tem a ver com a gente e que não foi simplesmente falado. O que você está falando é que eu não assisti a novela, mas eu ouvi de muitas pessoas, assim, que o final foi muito decepcionante. Foi porque, assim, muita coisa não foi explicada. E dentre elas, a resposta do Rafael, né, eu acho que isso tem mais a ver com o toque e com... Sabe assim, as pessoas quando estão deprimidas comem muito, ou as pessoas quando estão deprimidas elas compram muito, eu acho que tem mais a ver com... tem mais a ver com isso, com a depressão. As várias necessidades que a gente tem de fuga, né? Às vezes pode ser bebendo muito, comendo muito, né? Tem gente que faz cúper, então tem gente que, por exemplo, faz muita ginástica, extrapola, aquela coisa de correr, correr, aquela... você tem que extravasar de alguma forma. Exatamente, pensar a compra compulsiva é um momento que realmente você libera... É uma adrenalina, né? É uma adrenalina, é o alívio imediato, né? Exato. Mas é como o bebê, no dia seguinte a ressaca moral vai ser maior e você vai ficar preso nisso. E o prazer era de comprar, porque ela não chegava em casa, pegava, abria, curtia, entendeu? Nem que ela não usasse, mas não, ela simplesmente põe a sacola e tudo dentro de um armário. Era comprar e guardar. O ato de comprar era pra saciar um momento de tensão dela. Aquele momento, é o alívio, né? É o golinho no uísque, né? É isso aí. Flávia, a sua mãe tinha vícios, falando em vícios, assim, por exemplo, ela bebia... Fora o cigarro que você disse que era um vício, ela tinha um vício com álcool... Foi engraçado você perguntar. Porque quando eu fui limpar a casa, eu fui tirar o grosso da sujeira... Tá. O que nós achamos de garrafa de bebida cheia? Minha mãe não bebia. Cheia? É. Olha só. Ela não bebia, não bebia. Tá. Ela não tinha... Bebia de vez em quando, um vinhozinho socialmente, mas não bebia. O vício, o pior vício dela era realmente o cigarro, né? Mas ela chegou a comprar essas garrafas e deixar ali. Na verdade, ela, assim, ela deixava, mas eu não sei se tava lá desde o meu pai, né? Porque tinha garrafas de mil, oitocentos e vinte, aquelas coisas, né? Garrafa de tudo que você possa imaginar. Tinha muita garrafa que nós jogamos tudo fora, porque tudo velho, né? Mas ela não bebia. Ela acumulava também, mas ela não bebia. Flávio, o Gabriel te pergunta como o acumulador se alimenta. Por falta de espaço, não deve poder cozinhar. A saúde dele também deve ficar afetada pela falta de alimentação adequada. Como é que era a alimentação do seu nome? Bom, eu não posso nem imaginar te falar sobre a cozinha, porque é uma coisa do outro mundo, né? O que tinha de comida vencida, o que tinha de comida na geladeira, que às vezes ela comprava e deixava e tava aquela coisa, né? Complicada. Então, realmente, a alimentação é péssima. O que acontece quando você não tem espaço? Você pega uma frigideira e frita um ovo, né? Sim. Porque é difícil, né? Até o fogão tinha coisa em cima. Eu vi uma cena no Discovery que eles... A mesa tava com tanta bagunça e a cozinha que eles comiam no chão. A mãe e as filhas. Era mais ou menos isso, viu? Porque ela comia na sala, no colo. Ela só tinha um espaço na vida, que foi onde ela morreu. Naquele sofá, naquele canto, naquele espaço, que mesmo assim, do lado dela tinha uma pilha de coisas. Flávia, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero te falar que qualquer ajuda no processo do livro, eu tô às ordens como canalista e... Ai, que bom. Também compreendo o seu momento, tá? Eu também tô passando por um luto. Então, assim, eu sei como é difícil. E eu te dou os parabéns novamente por estar falando, tá? De um tema e levando as pessoas e ajudando as pessoas. Então, eu tô com você nessa luta. Tá bom? Obrigada. Gente, a semana que vem, a gente vai receber um alcoólatra em recuperação e a irmã de um alcoólatra que vai comentar como é que foi o processo dela convivendo com o irmão, ok? Então, até sexta-feira. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.